Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, e continuando o modo história do evento a segunda parte dele foi liberada para nós eh, então eu acho que todos nós estamos se vestindo toda a chica Eu estava aqui em casa, mas passamos no nos provedão Temos que assim, caro não é emocionante H, não é... Temos... Temos como umaquina per online de nada Eu tenho que me encontraria Ah, não sou eu... S... é... é que... Obrigado,旅人 Mas... O que você quer fazer uma semana que está usando essa roupa... É estranho... Não é... Não é só você conseguir usar ela de mim Eu e o Risa que escolheu Você quer dizer uma semana que eu o chamo de você... Eu não sei o que você não me lembra... Você é um vermelho. Você está com uma luta no arroz. Mas eu não sou eu. Eu estava com o que eu estava com essa luta. Se você tem uma luta de ferro, se você está com uma luta no arroz. Se você está com uma luta. Você está com uma luta. Você está com uma luta. Eu estou com uma luta para me休itar. E aí 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 E aí